Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios semanal na TV. Obrigado por estarem ligados aqui conosco em mais um bate-papo. No programa de hoje, nosso assunto será sobre liderança 4.0, desenvolvimento humano e formação de líderes. Para ficarmos por dentro do tema, vem aí o espaço, entrando no assunto. Você se considera um líder? Diversas são as características que a figura de liderança deve possuir. Talvez a principal delas é gostar de gente. E saber estimular seus comandados não como uma figura autoritária e arbitrária, mas sim como um exemplo a ser seguido. Se o líder souber manter sua equipe motivada e realizada, ele cumpre fundamentalmente o seu papel. Liderança não se trata de dar ordens e comandar. É preciso conhecer seus colaboradores, um por um, entender suas necessidades, as diferentes formas de dialogar, distintas abordagens e estímulos para que os profissionais consigam atingir a mais elevada performance. O líder é peça fundamental no desenvolvimento humano. Ele precisa dar os feedbacks precisos que buscam aperfeiçoar e aprimorar o profissional que com ele trabalha. A figura da liderança nas empresas vem evoluindo ao longo do tempo. Hoje temos a liderança 4.0. As novas tecnologias e relações profissionais exigem um líder que entenda a necessidade de uma equipe produtiva e satisfeita com o trabalho que está exercendo. O trabalho precisa ser prazeroso e o líder precisa saber apontar esse caminho. O desenvolvimento humano e a liderança se entrelaçam no momento em que os profissionais se sentem valorizados. Afinal, as corporações estão lidando com seres humanos e não com um número em uma planilha de balanço financeiro. O líder no mundo dos negócios é peça fundamental por essas e muitas outras razões. É por isso que te faço um convite. Vem conosco e vamos falar de liderança 4.0, entre outros assuntos. Ele é CEO e cofundador da Aditze, Desenvolvimento Humano e Organizacional de Caxias do Sul. Palestrante, especialista em formação de líderes e cocriador do treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Adriano Abreu. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Ronaldinho? É tudo. Seja bem-vindo ao programa Business RS. Você que é um especialista em liderança, nosso público é formado por líderes. E eu gostaria de saber de você quais as principais características de um grande líder. Bom, primeiro, Ronaldinho, é um grande prazer estar aqui contigo, nesse projeto bacana do Business RS. E realmente falar sobre liderança é um tema que eu gosto muito. Me especializei e continuo trabalhando nessa área. E gosto também de falar da liderança que nós vamos conversar hoje. O tema do nosso papo... Que é uma liderança diferenciada. Aguardem aí que nós já vamos falar já já. Exato. Bom, mas falando a respeito da tua pergunta, as principais características de um líder, eu posso trazer várias, mas a principal, a que realmente faz sentido para uma condição de liderança, é ter um interesse genuíno por pessoas. Por pessoas, perfeito. Essa é a característica principal de um grande líder. Se ele não gosta de gente, ele não vai ser um bom líder nunca. É, eu sempre dizia, né, Adriano, na minha época, como gestor, como executivo, que tudo começa e termina por pessoas. Sem dúvida. E a minha dedicação era sempre integral para os meus funcionários, tanto que muitos deles até hoje são meus amigos. Mas muito legal. Nós falamos, então, nosso telespectador já deve estar imaginando aí, querendo saber, nós vamos falar sobre um programa que o Adriano e o sócio dele criaram, muito interessante, que se chama Liderança 4.0. O que que vem a ser uma Liderança 4.0? Bom, vamos lá. Primeiro, antes da gente seguir falando do que é a Liderança 4.0, é legal a gente conceituar o que é o 4.0. Tem muita gente falando sobre essa Quarta Revolução Industrial, mas se você ainda não sabe o que quer dizer essa Liderança 4.0, o que que é a Quarta Revolução Industrial, é bastante importante que a gente faça um resgate histórico aqui, né? A Primeira Revolução Industrial, ela se tratou da, como que eu posso dizer, da mecanização da indústria, né? Depois a segunda... Foi na época que surgiu o vapor, não é? Exatamente. Na Segunda Revolução Industrial, se tratou da eletrificação da indústria. E a terceira, ela vem com a automação da indústria. Perfeito. Agora, o que que é a Quarta Revolução Industrial? A Quarta Revolução Industrial, ela traz basicamente quatro pilares, né? Que compõe essa, toda a estrutura da Quarta Revolução. Que é o Big Data, né? Que é a geração de muita informação. Uma das coisas bastante interessantes do Big Data é que hoje a informação chega até você e não é mais você que busca essa informação. Eu diria que ela nos atropela, né? Exatamente. É muito interessante, você de repente está querendo fazer um curso de coaching e daqui a pouco começa a pintar na tua tela, no teu computador ou no teu celular, anúncios sobre coaching. Até porque você fez uma busca e deu. Então, o Big Data é uma das bases da Quarta Revolução Industrial. A segunda base é a inteligência artificial. É muito interessante que hoje aquelas ligações que antigamente a gente fazia, que os atendentes de telemarketing receptivos ficavam conversando conosco, hoje isso já não existe mais. Hoje você vai, liga para um banco, você é atendido por um IA, uma inteligência artificial. E tem alguns bancos, algumas empresas que já dão nome para seus IA. E só para ajudar, né, Adriano? Junto com a inteligência artificial está vindo o Learning Machine, que é a inteligência artificial que aprende. Então, quer dizer, cada vez mais os atendimentos vão passar a ser humanizados. Exato. Essa é a grande tendência para o 4.0. Perfeito. Seguindo nessa linha ainda, Ronald, nós temos, além da inteligência artificial, a gente trabalha também com a internet das coisas. Muita gente fala, mas o que é a internet das coisas? A internet das coisas, ela é toda a parte de conexão acoplada, embutida nos dispositivos. Então, aquilo que a gente já tem internet no celular, a gente tem internet nas televisões, já tem eletrodomésticos com internet, Tem internet dentro do teu carro? Se você tem um carro novo, sabe do que eu estou falando? Já faz conexões diretas? Interessante, Adriano, que eu vi uma matéria esses dias, que uma pessoa que queria adquirir um apartamento, ela simplesmente colocava um óculos, né? Exato. E aí, pelo advento da realidade aumentada e a realidade virtual, ela conseguia entrar no apartamento e, inclusive, abrir geladeira, abrir armários. É uma coisa, sim, que alguns anos atrás nós estaríamos sendo chamados de loucos, né? Exatamente. Você sabe, Ronald, uma das coisas que me chama muita atenção, me lembra muito os Jetsons. Pensa uma dupla visionária, era o William Hannah e o Joseph Barbera, né? Verdade. Os Jetsons, só falta pouca coisa, só falta o teletransporte do que tudo aquilo que a gente já tinha previsto. Mas, e o quarto pilar, e não menos importante, é a impressão preditiva, a famosa impressora 3D. Olha só. A Elma Chips, nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, já produz as batatas, os protótipos de batatas impressos numa impressora 3D. Nossa, que louco. Na China, já foi impresso um prédio de seis andares com uma impressora 3D. Então, todo esse contexto é a base da quarta revolução industrial. Bruno, o nosso papo está fantástico, eu vou chamar os comerciais agora. Esse programa tem um oferecimento da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em mercado, nas formações presenciais de coaching desde 2016, e treinamento vivencial, guerreiros não nascem prontos. Aquilo que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já, já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Pior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2 mil alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Últimas turmas 10 e 11 de novembro. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti. Treinamento vivencial, guerreiros não nascem prontos. Baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos com o programa Business RS de hoje, tratando de liderança 4.0. E para isso nós estamos recebendo o CEO da Aditsi, organização de Caxias do Sul, Adriano Abreu. Adriano, nós falávamos sobre, você contextualizou o que é a Revolução Industrial 4.0. Mas o que é o líder 4.0? Então, Ronaldo, o líder, como eu falei inicialmente, ele precisa ter um interesse genuíno por pessoas. Esse é um fato. Isso, qualquer líder, ele precisa ter um básico. É o básico. Agora, quando a gente for falar da liderança 4.0, a gente está falando de um profissional que, além de ter um interesse genuíno por pessoas, ele precisa conseguir fazer com que 3 e 4 gerações consigam conviver nesse ambiente de tamanha tecnologia. Olha que interessante. A gente está falando que a gente tem profissionais da geração Baby Boomer nas organizações, que são os nascidos entre 60, 70. Minha geração. É, a tua geração. Nós temos as pessoas da geração X, que são os nascidos da década de, final de 70, no meio de 70 até 90. Nós temos o pessoal da geração Y, os nascidos de 90 até os anos 2000 e está chegando, 2000 e pouquinho, e está chegando no mercado a geração Z. Z, que são os nascidos de 2000 para frente. Que é o pessoal que já nasceu com a tecnologia na mão. Exato. É bem interessante. É só pegar uma criança de 4, 5 ou, podemos até um pouco mais, pega uma criança de uns 10, 12 anos e pergunta para ela o que é um telefone de disco. Ela não vai saber o que é. Não, e você sabe, você fez eu lembrar agora, teve uma vez que eu estava conversando com o meu filho e usei a expressão que as fichas estavam caindo. Ele me perguntou o que eu queria dizer. Porque ele não fez sentido para ele. Exato. Então, assim, o líder 4.0, primeiro ele precisa ter essa capacidade de conexão. Ele precisa conectar cada um, cada uma dessas gerações. Porque algumas questões comportamentais para a geração baby boomer, ela é muito, mas ela está muito distante daquilo que é para a geração Z, para a geração Y. Exemplo, quando a gente pega um gestor, um gestor, não necessariamente um líder, um gestor da geração baby boomer que tem dificuldade de entender como que um jovem de 20, 25 anos ou de 18 anos pode trabalhar com um fone de ouvido. Então, essa conexão vai ser a principal habilidade que um líder 4.0 precisa ter. E, Adriano, a tua empresa, até onde nós conversamos, ela criou um programa para isso. Sim. Como é que vocês trabalham essas questões de forma prática com os executivos? Ok. O nome do nosso programa é Desafio 4.0. Esse é um programa destinado a desenvolver a liderança num contexto comportamental e técnico, onde a gente vai trabalhar desde módulos comportamentais, onde a gente vai falar sobre a liderança. Mas esses módulos comportamentais, eles têm 30% de conteúdo e 70% de vivência. De vivência. De vivência. Totalmente experiencial. Totalmente experiencial. Lógico que é a base do conhecimento para sustentar a experiência, porque ela é fundamental. Mas o programa, ele começa com identificação, o senso de identidade, onde você identifica a sua missão, a sua visão, os seus valores. Até porque o adulto aprende fazendo. Exato. Depois a gente vai para todo o contexto da liderança 4.0, passa por esse momento, contextualiza e aplica e faz refletir esse participante sobre quais são os pontos que ele está, que ele enxerga no processo de liderança atual, que ele se confronta quando a gente traz esse novo conteúdo, esse novo contexto para ele. A gente faz um processo até de dissociação. Como é que os executivos têm recebido esse programa? Qual a reação? Quais os feedbacks? Olha só, todo mundo chega com muita, mas com muita vontade de conhecer o programa. Porque realmente ele traz essa relação com essa quarta revolução industrial, entendendo um processo de conexão. Então, ele entende que existe todo esse processo de autoconhecimento que ele precisa passar, que isso sempre ficou muito dissociado. Na empresa eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra. Então, essa junção, essa sinergia de eu ser um ser singular, ele acaba, ele vem muito à tona no programa. Então, isso já chama muita atenção dos executivos. Quando a gente dá sequência nesse processo, a gente entra com outros módulos comportamentais também, onde a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de administração do tempo desse líder. Porque uma coisa é eu ser um técnico e entregar tudo. Outra coisa é quando eu passo a um processo de liderança, onde eu tenho que fazer com que as pessoas entreguem aquilo que para mim é importante. E, Adriano, como é que tu enxerga a importância desse tipo de treinamento para um executivo, para um gestor, no seu dia a dia dentro das organizações? O tipo de importância? É isso. Olha, Ronaldinho... Lá, junto com o funcionário mesmo, junto com o colaborador, como é que isso reflete lá dentro da empresa? Isso é bem interessante, essa tua pergunta, porque quando a gente começa a fazer um trabalho desse, onde o gestor, ele passa a fazer uma... Ele passa a ter atitudes diferentes junto à equipe, A gente faz com que ele se conecte mais, que ele passe a ter aquele interesse genuíno pelas pessoas da equipe dele. Então, à medida que a gente provoca essa reflexão, provoca esse gestor a se aproximar, a realmente conhecer com quem ele trabalha, ele começa a se dar conta que ele tem um grupo rico na mão. E ele começa a entender que ele não é o super-homem. Ele começa a trabalhar a complementariedade de perfis para entregar aquilo que ele entendia que ele fazia bem sozinho. Até porque, para lidar com essa complexidade de quatro, cinco gerações, né, Adriano, ele precisa realmente ter essas habilidades, essas competências para poder lidar com essa complexidade no dia a dia. Com certeza, com certeza. Legal. E me diz uma coisa, como é que tu enxerga essa entrada maciça da tecnologia, já que nós estamos falando em Revolução Industrial 4.0? Será que ela não vai afetar a motivação dos funcionários? Como é que o gestor vai fazer com que essas pessoas se mantenham motivadas? E por aí vai, porque a gente que lê bastante sobre isso, a gente está vendo que algumas vagas vão ser inevitáveis, né, de serem ceifadas. Como é que tu enxerga isso? Que viés o gestor vai ter que entrar para manter esse pessoal motivado? Bom, Ronaldinho, uma das coisas importantes é que dentro da Quarta Revolução Industrial, a gente passa por uma transformação a título de posições de trabalho. não mais existirá, daqui a, o meu filho que tem oito anos hoje, quando ele fizer 18, 70% das posições atuais de trabalho não vão mais existir. A gente está falando de posições... Que ainda não existem. É, que não existem. Que os líderes nem sabem ainda que vão lidar. Exato. Por exemplo, né, alguém imaginava que existiria um profissional de mídia digital? Né, coisa que 4, 5 anos isso era... não havia. Eu já tenho visto vagas de gestores de transformação digital, analista de big data e por aí vai. Não, e já tem vagas de pilotos de drone. De drone, exatamente. Lá em Dubai já foi testado o primeiro drone para carregar pessoas. Perfeito. Então, mas voltando, como que o gestor vai lidar com tudo isso? Primeiro, nós vamos passar por um processo de mudança do escopo atual de trabalho. Nós vamos passar a trabalhar por projetos. Até porque a mão de obra com carteira assinada também está começando a escassear, né? Sem dúvida. Então, os projetos tendem a ser a diretriz da... Então, você lidar com toda a tecnologia vai acontecer em breve, essa mudança não vai demorar muito, mas a conexão do gestor, ele vai ter que entender como que eu consigo extrair do funcionário o melhor dele trabalhando por projetos. Show! Adriano, o nosso papo está fantástico. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Fique aí conosco. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coach. Pior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2 mil alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Últimas turmas 10 e 11 de novembro. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br E saiba mais. Voltamos com o programa Business RS de hoje, recebendo o Adriano Abreu, CEO da Aditse, consultoria organizacional de Caxias do Sul. Adriano, falávamos em liderança agora há pouco, né? E vamos falar que também é um assunto ligado à liderança de desenvolvimento humano. Eu e você temos o prazer de ser co-criadores do programa vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, do nosso querido mestre e amigo José Luiz Tejon, conhecido como mestre da superação no Brasil, e um dos 30 palestrantes mais aclamados no nosso país, também palestrante internacional, etc. Gostaria que você falasse para os nossos telespectadores do que se trata esse treinamento vivencial, como é que nós criamos ele, e como é que o mercado está aceitando esse treinamento completamente diferente do que existe. Bom, é um grande prazer falar do Guerreiros ainda mais do seu lado. Bom, o Guerreiros, ele... eu vou contar a história, mas eu peço que você me ajude. Não, eu complemento, eu complemento. Mas o Guerreiros, ele surgiu no ano de 2015, 16? 2016. 2016, quando você ganhou o livro Guerreiros Não Nascem Prontos, de um aluno, na Sociedade Gaúcha de Coaching, e a partir dali, você colocou pelo título, te chamou a atenção, você passou a... colocou ele em primeiro lugar da tua pilha de livros. Verdade. E aí você leu, devorou o livro e acabou, como fala, sonhando que você ligava para o Tejom e que o Tejom... que você estaria ministrando um curso sobre o livro. E só esclarecendo para o nosso público, né? Quando o Adriano fala sonhando, é sonhando mesmo, não é força de expressão. Isso é verdade que já aconteceu. E aí, você rápido, como sempre, pegou, mandou, já era amigo do Tejom no Facebook, mandou para ele uma mensagem que, para sua surpresa, ele te respondeu prontamente. Prontamente, né? Falando, te pedindo para que montasse um projeto e você montou esse projeto no mesmo dia, na mesma noite, quando ele te pediu e encaminhou para ele, né? Então, essa foi a forma que o Guerreiro surgiu. O Tejom comprou a ideia e, a partir disso, ainda no ano de 2017, você faz o lançamento do treinamento, me convidando, quase me crucificando, porque eu não iria no lançamento, que eu nunca vou esquecer. No conquetel de lançamento. E, depois, principalmente, com a Sociedade Gaúcha de Coaching, acabou deixando o projeto em stand-by. Isso. Né? Isso foi dessa forma. No final, ainda, de 2017, lembrando disso, eu, no meio de uma formação em coaching lá na Serra Gaúcha, te ligo com a ideia, com o insight, te ligo e falo assim, Ronald, pensei em desengavetar esse projeto e a gente colocar ele para rodar. E você, prontamente, assim como o Tejom falou, vamos embora. Vamos embora. E, Adriano, fala para o nosso público quais são os itens, porque nós trabalhamos todos os tópicos do livro, no treinamento vivencial. Mas, quais são aqueles que tu considera os principais que a gente vem trabalhando e que vem dando, assim, uma repercussão muito forte com o nosso público? Bom, eu entendo que o principal de todos, conforme até o Tejom traz isso com muita intensidade no livro, é a superação. Eu e o Ronald, nós temos o prazer de ser os primeiros educadores da superação, porque a pedagogia da superação, que é objeto da tese de doutorado do Tejom, ela está toda presente no contexto do treinamento vivencial guerreiros do nosso emprontos. Então, a superação é realmente tirar você da zona de conforto, é fazer com que você rompa com aquelas crenças mais enraizadas que você tem. Então, esses são os dois pilares do treinamento. A gente trabalha o fortalecimento da tua energia, a autoconfiança de uma forma intensa, mas pra quê? Pra que você rompa, quebre com todas as suas crenças que limitam os teus objetivos, o alcance dos teus objetivos, e, mais ainda, supere tudo aquilo que você ainda carrega de alguma forma, algum obstáculo. De que forma nós estamos preparando o Guerreiros para o mundo corporativo? Fala pro pessoal aí. Legal, essa é uma novidade, nós estamos desenhando o Guerreiros pra que ele aconteça em dois dias, dentro do contexto corporativo. É um treinamento focado na superação, mas a superação dentro da organização. Pra que você consiga realmente ter equipes extremamente competentes, extremamente de alta performance. Então, o treinamento vivencial, ele tem esse poder, de fazer com que a equipe realmente perceba que ela tem muito mais, mas muito mais gás do que ela acaba demonstrando no dia a dia. E nós fazemos o despertar desse guerreiro interior. Mesmo, Adriano, em situações adversas, como é o que o mercado nos oferece hoje. Exato. Porque a gente gosta de dizer, um dos tópicos que nós trabalhamos, é a questão do aumento do limiar da dor. Sem dúvida. O próprio Tejão, nas suas pesquisas, ele deixa claro, através de uma entrevista que ele fez com o Ricardo Morganti, que é um ex-lutador de MMA e hoje treinador de MMA, que a vida vai bater em você, em mim, no Adriano, em todos nós, muito mais do que nós imaginamos. A questão de como nós vamos suportar isso é que vai fazer a diferença. E aí a gente precisa saber levar porrada para depois poder seguir em frente nas batalhas, né, Adriano? Com certeza. E é muito interessante, né, Ronaldo, de que o próprio Tejão, ele começa o livro com uma recomendação. A recomendação é a seguinte, se você é uma criança, aprenda. Se você é um jovem, aprenda. E se você é uma pessoa com mais de 100 anos, aprenda na maior velocidade que você puder. Então, é dentro desse contexto que todo treinamento vivencial, ele, o Guerreiros Não Nascem Prontos, ele é conduzido com uma equipe fantástica, né, que sempre nos acompanha. É um treinamento com muita energia, com pessoas, assim, com vontade de fazer as coisas darem certo. Ok. E como é que o pessoal pode nos encontrar? Informações. E quando vai ser a próxima edição, obviamente? Exato. A próxima edição será dia 7, 8 e 9 de dezembro, no Hotel Espacio, em Ivoti, né, a 60 quilômetros de Porto Alegre. Ou seja, na região aqui da Vale TV, onde nós estamos transmitindo. É, bem aqui próximo ao estúdio da Vale TV, nós temos, como eu falei, né, a 60 quilômetros de Porto Alegre, a 58 quilômetros de Caxias, da Serra. Então, é um local de fácil acesso para qualquer um. Uma coisa importante para encontrar a gente é só digitar www.desperteseuguerreiro.com.br. Lá você vai ter todas as informações sobre o treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Fantástico. Adriano, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer enorme estar aqui contigo, nós que somos amigos, parceiros, você é um grande empresário, e nós podendo estar juntos nesse novo projeto que nós iniciamos há pouco tempo. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu que agradeço. Muito sucesso para o Business RS. Muito sucesso para você também, Ronald. Ok, obrigado. Voltamos na semana que vem com o programa Business RS. Um grande abraço e até lá.